Ora viva malta, cá estamos então para mais um vídeo FIFA 365 Adreno XL 2017 e hoje é dia então de mostrar como está o meu arquivador. Portanto já foram abertas mais de 100 saquetas, já perdi um bocado a conta, mas já devem ter sido aí pelo menos umas 130 se não me engano, uma coisa assim. Já mandei vir produtos da Polónia, da Hungria e também alguns da Alemanha. Aliás, a Alemanha que teve o maior bobo, digamos assim, porque foram logo 75 saquetas, 15 blitzas com 5 saquetas cada uma. Portanto vamos lá ver como está até agora, obviamente que ainda está muito incompleta, estas coleções de Adreno e principalmente estas internacionais demoram sempre a fazer. Sempre precisa aí umas boas 200, 300 saquetas para termos o suficiente para umas boas trocas, não é? Vamos então, já sabem a capazinha, Messi, De Bruyne, Lewandowski, Ronaldo e Vardy. Depois tem aqui esta tal, já sabem que a capa pode se tirar, tem aqui um pequeno livrozinho, dá para ver as coisas lá dentro, como é a coleção, isso tudo. Isso já vimos no starter, portanto vamos ver apenas as cartas hoje. Portanto até agora 4 cartas diferentes, já me saíram mais até, mas infelizmente algumas repetidas. Portanto até agora sabem que aqui existem 9, são chamadas mesmo as cartas Rare, são mesmo aqui logo no início, as 9. Portanto são 3 icons, 3 signatures e 3 legends. Portanto até agora, icon Neymar, signature do Lewandowski e as legends do Simeone e do Quinsman. Depois por exemplo aqui, duas icons, as duas que não tenho são Ronaldo e Messi, ou Messi e Ronaldo, acho que é Messi e Ronaldo. Depois aqui será a Iniesta e o Buffon, se não me engano. E aqui será que eu agora, quem é que era aqui, já nem me estou a lembrar, mas era aqui que era o Legend, pai. Pô se eu tinha isto de baixa língua agora já não me lembro. Vamos passar lá a frente. Portanto depois temos aqui as taças, as taças até como podem ver já está praticamente comprometido, falta apenas uma. Mas as taças são relativamente fáceis de arranjar, pelo menos pelo que eu percebi até agora. Depois temos então aqui as impact signings, já agora é verdade, isto são cartas gold. Já sei que isto não dá, se calhar não dá para ver bem, mas podem ver. Aqui são cartas gold, tal como estas. Vê-se logo também pegou as pet, não é? Depois aqui temos então as impact signings. Neste caso estão aqui já Mandi e Musa, os dois do Leicester. E depois aqui do Atlético Madrid e o Simei, é melhor dizer o Chimei, acho que é Chimei que se diz. Depois um Titi e Dinha do Barcelona. Depois deste lado, deste lado é que já temos aqui uma folha praticamente completa. Podem ver aqui, já está aqui o Renato Sancho. Parece, de volta a dizer, parece o predador aqui com o cabelo assim. E depois temos então aqui mais uns quantos. Portanto o Benar foi do PSG. Outro do Bayern, que era do Dortmund, que está aqui ao lado dos ex-companheiros. O Hummels. Depois temos aqui o Dembélé do Dortmund. Aliás, eu estava a dizer que eram ex-companheiros, mas lá está. São impact signings, portanto só foram transferidos nesta época. Portanto não foram companheiros do Hummels. Depois o Roder. O Embremor, está a fazer uma grande época também. Estou gostado de ver este minuto. E este aqui então, o Rafael Guerreiro, também grande, grande época. Agora nos últimos jogos, é que não têm jogado lá muito bem. Têm feito alguns empates e acho que até uma derrota. Mas voltaram agora às vitórias. Depois aqui não há nada ainda. Por acaso aqui não há mais nenhuma. É verdade, está aqui o Nau. É verdade, estava a esquecer o Nau do Schalke. Depois aqui há mais impact signings. Até este aqui, que não está nada. Portanto, mais nenhuma impact signing aqui. Espetáculo. Depois temos aqui estas duas cartas. De vencedores do Euro 2016. Quem é? Nem é preciso dizer, não é? E depois também o vencedor da Copa América Centenário. Chile! Portanto, são as únicas duas que existem deste tipo. Ou todas gold, se não me engano, estão todas aqui. Exatamente. Estas são as duas páginas dedicadas às gold. Depois passamos para os fans. As cartas fans e, neste caso, fans favorite. Fans favorite existem bastantes. Já não lembro quantas é que são. Mas sei que são bastantes. São praticamente, deixem-me ver. Não sei se não serão mesmo 36. Eu acho que são mesmo 36. São 4 páginas. Portanto, neste caso, temos já aqui o Ponziu, do River Plate. Rodrigo Mora, também River Plate. Juan, Flamengo. Paulo Guerreiro, também Flamengo. Jamie Vardy, do Leicester. Depois aqui o Griezmann, do Atlético de Madrid. Neymar, Barcelona. Modric, do Real Madrid. Bale, do Real Madrid. Matuidi, do PSG. Lame, do Bayern. E Klaasien, um dolar, do Schalke. Depois aqui mais algumas. Aqui já não tantas como estas. Portanto, temos aqui o Domingas, do Olympiacos. O Bode, do Ferencvaros. O Marquisio, da Juventus. Klaasen, do Ajax. Nikolic, do Legia. E a Bobacar, do Porto. Lá está, mais uma vez. Estas coleções foram feitas ainda antes de fechar o mercado de transferência. Esta já foi feita ainda um bocado antes. Depois, temos então aqui os teammates com o logotipo. E os logotipos também não são muito fáceis de sair. Vão ver que não tem muitos ainda. Portanto, pelo menos de clubes. Por acaso, seleção, acho que até tive alguma sorte e saíram bastantes. Mas de clubes não saíram muitos. Até agora, claro. Depois, temos então aqui os teammates. As cartas fáceis, digamos assim. Saem aos pontapés. Portanto, aqui podem ver que já estão praticamente todas as equipas completas. Aqui, por acaso, ainda falta um. Mas isso nem é preciso trocar. Porque com as chaquetas se vai abrindo. De certeza que ele vai acabar por sair. Só com muito azar é que não sai, não é? Então, temos aqui os 8 teammates das respectivas equipas. Começa então com o Boca Juniors. Aqui, logotipo. Depois, passamos para o River Plate. Isto está ordenado por país. Portanto, começa com o Boca Juniors e o River Plate da Argentina. Por exemplo, aqui o River Plate podem ver que não está nenhum emblema. Depois passa para outro lugar seguinte. Por ordem alfabética. Neste caso, é o Brasil. Portanto, temos então aqui o Flamengo. Novamente a faltar aqui o emblema. E São Paulo, novamente a faltar emblema. Depois passamos para o Leicester. Aqui, neste caso, passaram para England, digo eu. Portanto, aqui, como podem ver, os 8. Casper Schmeichel. Mais uma vez, recordar que aqui não estão as novas transferências. Como, por exemplo, o Soleimani. Depois temos então aqui o Atlético de Madrid. Aqui sim, já está uma equipa completa. Neste caso, está aqui o logotipo. Aqui passa. Aqui é um bocado estranho porque a Panini, apesar de... Aqui, por exemplo, está em inglês. England. Mas depois aqui colocaram em espanhol. Porque é Espanha. Se eu sei que é do E, de England passa para o E de Espanha. Um bocado estranho, não é? Depois temos então aqui o Barcelona. Também, obviamente, faltar aqui emblema. E o Real Madrid também, como sempre, faltar emblema. Depois, PSG. PSG, por acaso, ainda falta aqui um teammate e o respectivo emblema. Pois, lá está. Passa para a França. Depois, aqui do Bayern Munich. Aqui, mais uma vez, podiam ter usado, por exemplo, Deutschland. Que é o nome original da Alemanha. Mas usaram o nome em inglês, que é Germany. Por isso é que vem a seguir ao F. Portanto, depois aqui o Dortmund. Aqui, este já tem logotipo. Schalke, ainda falta aqui um e o respectivo logotipo. Depois passamos para o Olympiacos, Greece. E aqui da Hungria, Hungary, não é? Portanto, Ferencvaros, Olympiacos. E Ferencvaros, ambos já com emblema. Caso fica por raro. Até gosto do emblema aqui no meio. E os jogadores aqui à volta. Muito jeito. Depois temos, então, aqui da Juventus. Passamos para a Itália. Juventus e Roma. Depois aqui do Ajax. Da Holanda. E depois, por fim, aqui a Légia Varsóvia da Polónia. E, pois, claro, cá estão também os portugueses. Já cá faltavam os dois presentes. Porto e Sporting. Mais uma vez, recordar. O Benfica não está presente. Não perguntem porquê. Não se sabe ainda porquê. Se foi a Panini que não quis pagar o que o Benfica queria. Se foi o Benfica que não quis aceitar. Fazer parte da coleção. Por ter, às vezes, as próprias coleções. Enfim. Depois temos, então, aqui do Zenit. Da Rússia. E, por fim, a última equipa. Fenerbahçe da Turquia. Depois passamos para as seleções. Seleções existem oito. Mais duas que no ano passado. E, mais e por acaso, as duas que ganharam os respectivos torneios que viram há bocado. Euro 2016 e Copa América. Ou seja, Portugal está presente. Já lá vamos a seguir. Portanto, Bélgica. Com os oito teammates. Também aqui faltar emblema. Mas, depois, aqui em Inglaterra, por acaso, falta um teammate. Mas, já aqui está o emblema. Depois temos aqui a Alemanha. Já completa. E, Portugal. Por acaso, ainda falta aqui um gajo. O que é que será este gajo? Já não me estou a lembrar. Eu lembro-me ter visto quem era. Mas, já não lembro. Não sei se não será o Pepe. Não. O Pepe não é. O Pepe está com outra carta especial. E, depois, também, por acaso, ainda falta aqui o emblema. Depois, passamos para as sul-americanas. Aqui está primeiro as europeias. Portanto, já agora, Bélgica, Inglaterra, Alemanha e Portugal. As quatro europeias presentes. E, depois, passamos para as quatro sul-americanas, que são, então, Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Portanto, são as oito presentes. Quatro sul-americanas. Quatro europeias. Depois, passamos agora para cartas especiais. Portanto, desta vez, passamos para a categoria Power Up. Começamos aqui com esta página Defensive Rock. Falta aqui ainda um. Estas cartas, supostamente, também não deveriam ser muito fáceis de sair. Mas, por exemplo, nos blisters, eles davam sempre uma Power Up por cada blister. Uma Power Up extra. Portanto, obviamente que estas categorias começam a ficar logo mais preenchidas. Portanto, aqui falta apenas um Defensive Rock. De resto, temos, então, aqui, Huth, Ramos, Kielini, Vertonghen, Neuer, Pepe, Miranda, e Jason Murillo. Como podem ver, eles misturam aqui. É um bocado estranho misturar clubes com seleções, mas pronto. Depois, temos, então, aqui, os Power Up. Estes quais são? Ah, os key players. Portanto, aqui, Busquets, Verratti, De Bruyne, Kroos, Biglia e Rodrigues. Aqui ainda faltam três. Depois, aqui, Gol Machine, se falta apenas um. Temos, então, Alonso, Messi, Soares, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Müller, Aguero e Sanchez. Müller, aqui, por exemplo, como podem ver, está presente como seleção alemã. E não como Bayern. Depois, temos, então, aqui, mais o, para terminar, os Dynamo's. Portanto, quem é isto? Shlup, Koke, Di Maria, Alaba, Piszczek, Dani e Eden Hazard. Mais uma vez, como podem ver, misturar seleções com, aqui, o Hazard com clubes. Depois, passamos para as Multiple. As Multiple fica um bocadinho estranho, porque a Margin vê-se a carta que está por trás, muitas vezes, não é? Mas, pronto, começamos, então, aqui, com os Next Generation. Neste caso, três até agora. Aqui, o... Ah, isto é o Leicester. Gray e a Marta. E depois, aqui, do Ajax, Basuer e Ridval. E Sporting, Gelson Martins e Matheus Pereira. Matheus Pereira, agora, na equipa B. Depois, passamos para Defensive Lineups. Portanto, os quatro da defesa. Neste caso, temos, então, aqui, do Atlético Madrid. Juan Fran, Godinho, Jiménez e Filipe Luiz. E depois, temos, então, aqui, já agora, que isto, às vezes, não dá para ver. Bem, eu sei. Temos, então, aqui, o Aurier, David Luiz, Tiago Silva e Cursal, do PSG. E depois, Juan, Javi Martínez, Botenghi, Alaba, do Bayern de Munique. E depois, passamos para os Attacking Trials. Attacking Trials, já estão aqui quatro. Não sei se não são seis ou sete, já não me lembro. Mas, pelo menos, seis são, porque começa já aqui com o Real Madrid. Acho que até começa com este e acaba... Começa com o Ronaldo e acaba com o Ronaldo. Portanto, podem ver aqui, está aqui, então, o Ronaldo. Não sei se isto poderá ver bem. Mas, vocês... Eu, agora, se calhar vou puxar um bocadinho para cima. Apesar de, se calhar, não focar muito bem, é verdade. É verdade. É melhor ficar aqui. Portanto, temos aqui Ronaldo, Bale e Benzema, do Real Madrid. Depois, temos aqui Aubameyang, Reus e Cagawa, do Dortmund. Depois, aqui, para baixo, temos, então, Runei, Kane e Sterling, do Inglaterra e de Portugal. Cá está, também. Cristiano Ronaldo, Nani e Ricardo Quaresma. Depois, passamos para as últimas categorias. Últimas categorias, então, temos aqui o Jorge, o Wesley, o Nalepa, o Daniela de Rossi e o Guilherme. Portanto, estes são... Isto é verdade, isto está misturado. Alguns são debut. Adrenaline debut. E outros são veteran, como, por exemplo, aqui, já agora, aqui, o Daniela de Rossi, como poderão ver aqui, veteran. Depois, deste lado, temos aqui mais alguns. Temos mais um veteran, o James Milner, e outros também, Pinilha. E depois, mais um debut, Ramiro Funes Mori, da Argentina. Depois, temos aqui, já, as tamanhas limitadas, já agora. Vamos ver as tamanhas limitadas, não é? Isto eu tentei organizar por equipas, primeiro, por país, como está, tal como está, na... Tal como está, aqui, o arquivador, como a Panini fez, mas, neste caso, eu tentei organizar de forma a que coubessem todas. Neste caso, eu coloquei aqui, acho que, se não me engano, equipas... Aqui, o Barcelona, se não me engano. O Barcelona tem bastantes. Se não me engano, tem sete ou oito, por isso é que, praticamente, uma página inteira vai para o Barcelona. Já temos, então, aqui, Messi, Iniesta, já agora. Fica assim, vai ser um bocadinho chato, mas, pronto. Messi, Iniesta, Neymar e Suárez. Depois, temos, então, aqui, o Bale, o único do Real Madrid, que tenho até agora. E, não sei se... E, claro, também, aqui, Di Maria, do PSG. Depois, daqui, temos, então, o Bayern. Bayern, também, uma equipa que tem bastantes limitadas. Lewandowski, Boateng, Douglas Costa, Müller e Vidal. Depois, aqui, para baixo, temos as restantes alemãs. Portanto, neste caso, aqui, Dortmund, com Weigl e Piszczek. E, depois, aqui, as três do Schalke, que vieram até nos blisteres alemães. Ovedes, Untuar e Sané. Depois, temos, aqui, mais algumas, não é? Passamos para as italianas. Temos, aqui, Buffon e Pogba, da Juventus. E, depois, também, aqui, Totti, da Roma. E, depois, passamos, aqui, para ingleses. Vardy, aqui, do Leicester. Aliás, deve ser a única, lá está, porque é a única presente da Inglaterra. E, depois, temos, então, aqui, as quatro. Temos, aqui, as quatro. Epá, estás complicado. Já saiu o Buffon e tudo. Não faz mal. A gente já lá põe de novo. Portanto, temos, aqui, as quatro do Fering Vars. Bode, Guerra, Lovinkzik e Ramírez. Apenas possíveis nos produtos húngaros. E, disse Polacos. É húngaros. E, depois, não sei se tem, aqui, mais alguma coisa. Eu tenho, sim, senhora. Depois, passamos, aqui, para sub-americanos. Põemos, aqui, o Tevez do Boca Juniors. E, depois, também, aqui, passamos, para as seleções. Deixei as seleções para o fim. De Bruyne e Lukaku. Apesar de a verem bastantes, infelizmente, não saem. A maioria saem na Hungria. E, por isso, não há, assim, muitas. Exceto, aqui, as duas da Bélgica. Provavelmente, mais uma ou outra. E, depois, temos, aqui, o Zil, da Alemanha. Que veio, então, numa revista húngara. Que é que, é para se pôr. Sai semanalmente. Neste caso, consegui apanhar esta, que vale bem a pena. E, pronto. Portanto, está tudo terminado. Está terminado, malta. Portanto, tudo. Já viram como está, então, aqui, a minha caderneta. Não é caderneta de arquivador. O arquivador, neste momento, após 130 e tal, ou 140, alguma coisa assim. Mesmo assim, como podem ver, ainda muito incompleto. Pelo menos, em algumas categorias. Mas, pronto. Isto lá se vai fazendo, aos poucos. Mas, se calhar, comparado com o ano passado, já não... Pelo que eu tenho visto, também, já não há aquela emoção de fazer a coleção. Como foi o ano passado, que era novidade. Neste caso, como já é uma segunda edição. Já não há, assim, tanta novidade. E, se calhar, vai ficando mais para trás. Eu, próprio, não tenho agora comprado muito isto. Tenho de focar, também, mais na Liga Portuguesa. Mas, a coleção, em si, não deixa de estar muito boa. Continua a ser muito boa. Das melhores coleções que a Panini já fez. Mas, também, custa um bocadinho. Mas, está a fazer. E, por isso, se calhar, vai-se fazendo aos pouquinhos. E, assim, vai-se comportando a coleção. Pronto, malta. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se sim, já sabem, deixem o vosso gosto. Os vossos comentários, também, serão sempre bem-vindos. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem, é subscrito. E, encontremos-nos em mais vídeos, ok? Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.